Fala, tocadores de violão! Nesse vídeo aqui, meu amigo, eu vou te ensinar a escala pentatônica do começo. Eu vou te explicar tudo. Eu vou colocar todas as cartas na mesa, como que você vai fazer pra usar a escala pentatônica pra improvisar solos no violão. Uma aula completa sobre isso. Você vai sair daqui entendendo totalmente esse assunto. Então, bora pro vídeo! Se você não me conhece ainda, meu nome é Vitor Luceno. Eu quero que você seja muito bem-vindo aqui a esse canal. E esse vídeo, eu te convido a vocês a inscrever no botão aqui em algum lugar e dar uma olhada também no meu Instagram que tá passando por aqui. E olha só, antes de começar essa aula, eu tenho um aviso muito rápido aqui pra te passar, cara. Se você quer realmente aprender a solar no violão de verdade, do zero, meu amigo, eu vou dar um aulão gratuito aqui no YouTube, ao vivo, no dia 6 do 6. Te ensinar tudo sobre isso ou o que você precisa de fato saber pra improvisar solos no violão. E pra você participar, é muito simples. É só você entrar no primeiro link na descrição aqui e se cadastrar, deixar o seu e-mail e entrar no grupo no WhatsApp, onde eu vou soltar todas as novidades por lá. Então você tem que estar nesse aulão, dia 6 do 6, totalmente gratuito, te ensinando a solar no violão e improvisar solos de verdade, do zero. Então, bora pra aula, meu querido. Escala pentatônica, escala pentatônica. A dita cuja, né? A tão usada, famigerada pentatônica. O que acontece, cara? A pentatônica é uma das escalas mais usadas, né? Talvez a mais usada de todas, porque ela é muito fácil de você improvisar com ela, né? Por que ela é tão fácil de você improvisar? Porque a ideia da pentatônica é você enxugar a escala maior. Então, presta atenção. Uma escala maior tem esses intervalos aqui, olha. Tá vendo? Eu coloquei o exemplo em dó maior, mas a mesma coisa, os mesmos intervalos vão servir pra qualquer outra escala maior de outra tonalidade. Beleza? Então, tá bom. Dó maior aqui, olha só que lindão. Tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior. São esses sete intervalos aí. Presta atenção. A pentatônica, o que você faz? Você tira duas notas, né? A escala maior tem sete notas, a pentatônica tem cinco notas. Olha só que interessante, né? A pentatônica tem cinco notas. Você tira a quarta justa e a sétima maior. Esses dois intervalos você não quer. No exemplo aqui da escala de dó, né, vão ser as notas fá e si, ok? Em outra escala vão ser outras notas, mas é o mesmo intervalo, tá bom? Vem comigo, calma. Vem comigo aqui que eu já vou mostrar isso aqui na prática, no violão, como é que você vai fazer. Só quero que você entenda primeiro aqui o que está rolando. Senão não vai adiantar, você não vai conseguir aplicar. Pronto. Tirou a quarta justa e a sétima maior, já fez a escala pentatônica. Essa seria a pentatônica de dó maior. Quando você tira esses dois intervalos, você simplifica um pouco, fica um pouco mais fácil de você solar e repousar numa nota boa, parar numa nota certa, que vai encaixar com a harmonia que está acontecendo, beleza? Por isso que essa escala é um pouco mais fácil de se improvisar para os iniciantes, ok? Ainda mais se o seu ouvido não está tão bem desenvolvido, você vai ter que desenvolver mais o teu ouvido, enfim. Mas não só para iniciantes ela serve, tá? A pentatônica você vai usar a vida inteira, avançados e afins, tá? Fica tranquilo. Mas ela tem um pouco dessa facilidade, beleza? E para a gente entender essa aula aqui por completo, a gente precisa também entender a escala pentatônica menor, beleza? Por quê? Eu vou te mostrar isso aqui no braço do violão todinho, tá? Você vai aprender a escala no braço inteiro, em qualquer tonalidade. Então, você tem que entender também a pentatônica menor. Por quê, Vitor? Por que tem a ver a pentatônica menor? Não tem nada a ver. Visualizando também a pentatônica menor no braço do instrumento, você vai conseguir visualizar toda uma tonalidade por conta da relatividade de escalas. Vitor, você está falando difícil, relatividade. Cara, não é difícil, é o termo correto, tá? Relatividade de escalas, escalas relativas. Presta atenção. Toda escala maior tem uma escala relativa menor. A escala relativa de dó maior é a escala de lá menor natural. Você pode ver que são as mesmas notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, ou lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Pode ver as mesmas notas. Não tem nenhum acidente, não tem nem sistemido, nem tem bemol. Se a gente for pensar na pentatônica menor, os intervalos que a gente vai retirar dessa escala, essas duas notinhas para se tornar uma pentatônica de cinco notas, vão ser os intervalos de segunda maior e sexta menor. E no exemplo aqui em lá menor, você vai ver que são exatamente as notas si e fá. as mesmas notas que nós retiramos da escala de dó maior. Então, cara, quando você consegue entender esse conceito de escala relativa, isso te ajuda muito, mas muito a você improvisar no violão. Você tem que saber isso, senão não vai rolar. Eu falei sobre isso de forma mais completa nessa aula aqui, beleza? E se você quiser entender mais profundamente tudo isso sobre intervalos, a formação das escalas e tudo mais, dá uma olhada no meu curso, no método Teoria Necessária que está passando aqui na descrição também, que lá você vai aprender isso tudo aqui bonitinho, passo a passo, para não ter nenhuma dúvida e ficar fera nessa teoria básica que você precisa, mano, também para improvisar no violão, para você entender a harmonia que você toca. Tudo isso você precisa para você improvisar solo também, tá ligado? Então, assim, essencial, cara. Método Teoria Necessária está aqui na descrição, tá bom? Mas para te facilitar o rolê aqui e adiantar, você vai pensar na escala relativa sempre um tom e meio atrás da sua escala maior, beleza? Ou três casas. Olha só, se nós temos um Dó aqui na casa 8 da corda Mi, nós temos um Lá três casas atrás. Dó, Si, Si, Bemol, Lá, Teroriru. Três casas de distância, um tom e meio atrás. Você sempre vai achar a relativa menor um tom e meio atrás da sua escala maior. O relativo está sempre no sexto grau do campo harmônico. Ok, dá uma olhada lá que você vai aprender isso aqui com mais calma. Agora, vamos para a pentatônica no braço do violão, agora que você já teve essa base para entender. Bora! Vou te dar uma dica de ouro já aqui, mano. O que você tem que fazer? Quando você for visualizar no violão a pentatônica, você tem que já pensar nas tônicas. Tônicas, o que é isso? A sua nota que vai ser o seu ponto de referência. Então, no exemplo aqui, a gente está pensando em Dó maior, relativo, Lá menor, pentat de Dó e pentat de Lá menor, que são relativas. Lindo, maravilhoso. Eu vou visualizar aqui, principalmente nas cordas Mi e Lá, nas duas cordas mais graves, essas notas. Então, presta atenção. Eu tenho um Dó aqui na casa 3 da corda Lá, da 5ª corda. Eu tenho um Lá aqui, que é o relativo menor, na 5ª casa da 6ª corda. Tenho outro Dó aqui na 8ª casa da 6ª corda. Tenho um Dó também aqui na corda Ré. Na casa 10, a gente também vai ter um shape de pentatônica, que a gente vai visualizar a tônica na corda Ré. E a gente tem o Lá aqui também, na casa 12, na 5ª corda. Eu já fiz uma aula aqui, onde eu falo como você faz para memorizar as notas no braço do violão. Então, você tem que ter essa base aí também. Pensando nisso, você vai virar um shape de escala para cada referência. Para essa referência aqui, com tônica na corda Lá de pentatônica maior, o shape vai ficar assim. Penta de Dó maior com tônica na corda Lá. Beleza? Na tablatura está pegando também a 6ª corda e no shape, mas eu comecei aqui na corda Lá para te dar a referência. Mas essas duas notinhas também fazem parte, que estão na corda Lá. Vamos lá, próximo shape. A gente vai ter o Lá menor, casa 5, aqui na 6ª corda. Vai ficar assim. Pentatônica menor com tônica na corda Lá. Exemplo Lá. Pentatônica maior com tônica na corda Mi, na 6ª corda. Exemplo Dó. Está na casa 8, né? Agora a pentatônica maior com tônica na corda Ré. Nosso exemplo é Dó, então a gente tem o Dó aqui na casa 10. Olha só como é que vai ficar. Tá pegando a corda Mi também. Eu comecei na Ré para te dar a referência da tônica, tá bom? Você vai precisar disso na hora de visualizar. Para você poder passar isso para qualquer outra tonalidade. E por fim aqui, o shape de pentatônica menor com tônica na corda Lá, na 5ª corda. Exemplo Lá menor. Vamos lá, casa 12, né? Sim, mano. Eu vou deixar um PDF disso aqui na descrição, beleza? Está lá no meu canal no Telegram. Então, entra lá para você poder baixar todos os shapes aqui. E aí, cara, para você solar em outra tonalidade, é só você mudar a tônica. Exemplo Lá relativo, Fá sustenido menor. Você faz os mesmos shapes visualizando a tônica na sua respectiva casa. Você vai ter Lá maior aqui, Fá sustenido menor aqui, Fá sustenido. Beleza? Você faz o mesmo shape, só que em outras casas, né? Porque você está visualizando a tônica. A sua tônica é outra tônica. Então, você vai visualizar em outra casa. Mas o shape é o mesmo, beleza? Então, são três shapes, né? Três desenhos de escala pentatônica maior. Um com tônica na corda Mi, um com tônica na corda Lá e um com tônica na corda Ré. E mais dois shapes de pentatônica menor. Um com tônica na corda Mi e outro com tônica na corda Lá. Com isso, você visualiza o braço inteiro do instrumento. Que eu não sei se você percebeu, mas eu fiz no braço todinho aqui a pentatônica. Sacou? Vou deixar mais claro agora, você vai ver melhor. Na aplicação, vou colocar um backing track em dó maior. E você vai ver eu improvisando, utilizando todos esses shapes aí dentro da tonalidade, beleza? Tonalidade de dó maior, pentatônica de dó maior, Lá menor, para improvisar, beleza? Não estou pensando em acorde aqui. Estou pensando na tonalidade do campo harmônico da música, beleza? No exemplo aqui, uma backing track, é só uma base. Mas você vai aplicar isso na música que você toca, na tonalidade que ela estiver. Sacou? Vamos que vamos. Próximo shape. Próximo. São as mesmas cinco notas no braço inteiro do violão. Próximo. Próximo. Último. Agora vou dar uma improvisada, tocar mais líquido. É a saída pentatônica, né? Usei a escala menor. A Irmã. P percento. Música Mano, você entendeu o que eu falei aqui, cara? Tem gente que diz que eu falo demais aqui no YouTube e toco menos, mas cara, eu acho que você que tá aqui, você não quer ver eu tocar. Eu acho que você quer aprender. E pra você aprender, eu preciso te ensinar, eu preciso falar as coisas. Tá ligado, mano? Então assim, mano, presta mais atenção no que eu tô falando, porque o que eu tô falando é justamente o que eu vivi, o que eu entendo do instrumento. Pra te passar, tá ligado, cara? E assim, usa essa parada aí, do jeito que eu apliquei aqui, você pode aplicar também. Pensa em dó maior primeiro, pega esses shapes dessa maneira, aqui que eu te passei, o backing track tá na descrição lá no Telegram. Memoriza os cinco shapes, aplica em dó maior, aplica nessa backing track que eu também vou deixar na descrição, fala completa pra você. Depois você começa a pensar em passar pra outras tonalidades. E aí você vai só simplesmente usar a referência das suas tônicas, tá bom? Uma dica que eu te dou também é usar poucas notas, né cara? Aqui eu coloquei muitas notas pra passar por todos os desenhos, pra você visualizar essa parada. Mas quando você tiver improvisando, você não precisa de muita nota, usa pouca nota. Deixa as notas soarem, usa pausas. Isso vai te facilitar assolar com mais naturalidade, melodias que podem ser cantadas e são mais gostosas de se ouvir. Beleza, cara? Então assim, mano, compartilha esse vídeo aqui com o seu amigo, sua amiga que também quer aprender pentatônica, que sempre teve essa dúvida aí que não entende. E cara, se você quer se aprofundar mais nisso daqui, quer aprender a assolar de verdade, você tem que tá no meu aulão ao vivo gratuito que vai rolar aqui no YouTube dia 6 do 6 e o link tá na descrição pra você não perder, ok? E se você quiser entender mais de teoria musical também e harmonia, o MTN também tá aqui na descrição. Cara, tá tudo aí, mano. É só você pegar e ir atrás que tá tudo aí. Tá tudo aí. Tá ligado? Tamo junto. Obrigado pra assistir esse vídeo até aqui. Fica com Deus e eu conto com você em um desses outros vídeos que tá passando aqui na tela. Valeu. Fui. Tamo junto.